Não me peça pra sair da casa A sua vida eu não consigo O seu coração não pode me deixar nesse castigo Sinto falta dos seus beijos e abraços, do seu carinho O meu corpo grita e queima de desejos se estou sozinho Tenho guardado dentro do peito um amor tão sincero Desesperado todas as noites eu sempre te espero O mundo vê menos você o quanto eu te quero O mundo vê menos você o quanto eu te quero De noite eu saio na minha loucura Por toda a cidade a sua procura E sempre volto pra casa com meu coração em pedaços Dizem que água mole em pedra dura Tanto vai batendo que a bola se cura Ainda vou te prender de uma vez Pra sempre em meus braços Tenho guardado dentro do peito um amor tão sincero Desesperado todas as noites eu sempre te espero O mundo vê menos você o quanto eu te quero O mundo vê menos você o quanto eu te quero De noite eu saio na minha loucura Por toda a cidade a sua procura E sempre volto pra casa com meu coração em pedaços Dizem que água mole em pedra dura Tanto vai batendo que a bola se cura Ainda vou te prender de uma vez Pra sempre em meus braços De noite eu saio na minha loucura De noite eu saio na minha loucura Por toda a cidade a sua procura E sempre volto pra casa com meu coração em pedaços Dizem que água mole em pedra dura Tanto vai batendo que a bola se cura Ainda vou te prender de uma vez Pra sempre em meus braços Ainda vou te prender de uma vez Ainda vou te prender de uma vez Ainda vou te prender de uma vez A CIDADE NO BRASIL